Coordenadores de oficinas e demais voluntários, juntos para uma força-tarefa, produzir corações. Em pensar que toda essa mobilização começou com uma história muito triste, a perda de um ente querido. É uma história de ressignificado. Ela nasce de uma grande dor, a partida do meu irmão, aos 38 anos do coração. A gente nunca espera ver uma mãe enterrando um filho. O irmão mais velho nunca espera que vá enterrar o irmão mais novo. E no caso nosso, o dia 2 de agosto era o dia mais triste da nossa vida. A gente conseguiu ressignificar essa data realizando um sonho do meu irmão, que foi trazer a ação do coração. Nós pensávamos que só ia ser fazer homenagem, fazer o que ele queria fazer, né? Mas, no fim, Deus nos deu essa missão, que está cada vez maior. Mas, a gente conta, ele sempre nos dá força, o poder de Deus. E vão chegando, as coisas vão vindo, vão vindo. E a gente vai indo, fazendo, fazendo, até quando Deus permitir, né? Um início doloroso, que se transformou numa poderosa corrente de amor. E era uma coisa muito séria. A gente fazia uma oração antes de começar a confeccionar os corações. E hoje eu estou em Aracaju, eu mudei para Aracaju, eu estou há cinco anos em Aracaju. E estamos querendo levar essa ação do coração para Aracaju. Porque nesse mundo de tanta violência, com mulheres, inclusive, com idosos, eu acho que essa ação do coração vem trazer muito amor e muita paz também do lado de lá do Nordeste. No ano passado, foram doados 180 mil corações, confeccionados no Brasil e também no exterior. A expectativa da organização é que, neste ano, ultrapasse esse número. A ação do coração acontecerá no dia 2 de agosto, a partir das 11 da manhã, na Praça Mauá, no centro de Santos. E a oficina aqui do Shopping Park Balneário vai funcionar até o dia 31 de julho. Quem quiser pode chegar aqui e ajudar a confeccionar corações como estes, de vários tamanhos, cores e modelos. A ideia é, no dia 2, fazer com que um coração como este possa ser uma doação de amor e carinho. Ao próximo. Convido todas as pessoas, amigos, crianças, adultos, idosos, aqui é um lugar de ser feliz. Aqui nós temos material, damos tudo, ensinamos e você vem, só basta ter um bom coração. Vem pra ação do coração! Vem!